Olha, estou aqui com a Rosana Guessa, que acabou de receber a Lucila da Regina Straub, essa artista que conseguiu emocionar a Rosana, que está parecendo uma criança recebendo Papai Noel, essa bonequinha da Lucila, que é um dos grandes sucessos do cinema, olha essa grande figura. Então você fala para a Regina Straub, Regina Straub, da sua emoção que é a Lucila com você agora. Regina Straub, olha, você está me proporcionando uma emoção como jamais senti. Você sabe que na minha infância meus pais não puderam me dar uma boneca. Eu comprei a minha primeira boneca trabalhando. Então você está me dando a boneca mais linda do mundo, que é a Lucila.